Qual o preço que você acredita que será da Yamaha R15 com frete incluso? Então, eu acho que a Yamaha vai trazer essa moto, principalmente no início. O bom da Yamaha é que algumas reservas você consegue fazer no site, pega na loja, enfim. Mas, eu vou falar pra você, depois que eu passar tudo isso aí, se a Yamaha não aumentar o valor, a Yamaha já não tem esse histórico de aumentar o valor absurdamente, tá? Mas, se acontecer dela não aumentar o valor, eu acho que os lojistas vão crescer o olho, porque a procura nessa moto vai ser grande. Desculpa. Tem muita gente falando que não vai ser grande, que a moto não vai ter saída. Cara, mentira, mentira. Essa moto vai vender. Vai vender, vai tomar muita venda da Titan. E a Honda, e a Honda sabe disso, cara. A Honda sabe disso e eu tenho certeza que a Honda já deve estar articulando alguma coisa lá pra tentar remediar isso daí. Eu tenho certeza absoluta. E a R15 vai chegar num preço tão competitivo na loja, mas tão competitivo que essa garotada que tá saindo agora de autoescola, que tá tirando o carro agora, vocês sabem, a molecada já cresce na ânsia de ter uma Titan. Já cresce na ânsia. Cara, essa molecada, quando começar a chegar neles de R15, R15, essa moto vai vender. Mas a molecada não vai pegar, porque, pensa bem, qual que é a lógica do cara pegar... Yamaha tem no Brasil inteiro, praticamente, também. Agora, fala pra mim, qual que é a lógica de você pegar uma Titan que não tem praticamente nada... Pra não falar nada, vai, vamos lá. Não tem nada de interessante, né? Não tem nada. A moto é uma bicicleta com motor, meu filho. É uma Titan, é boa pra trampo, tem peça pra caramba. Cara, mas é aquilo e acabou. E é vendida 24 mil, 23 mil, 22 mil, em várias cidades. Tem gente que me chama de sensacionalista. Mas é verdade, é só procurar. Entendeu? Aí, o que acontece? Você vai lá, em vez do cara entrar numa Titan, de cara, ele vai entrar muito bem numa R15. E ele entrando numa R15, ele vai ter uma moto. Ainda mais, moleque, cara, que anda para um caramba. Caramba, tem o comando de válvula variável, que além de aumentar a performance do motor, também aumenta a economia. Cara, que motorização que a Yamaha trouxe para o Brasil. Sério, sério. Eu fiquei um pouco triste por não ser a mais atualizada, né? Com controle de tração, com painel ali, com aquele TFT neutro, né? Que eles falam que é o mesmo painel da MT-03. Não veio também. Não veio com o sistema full LED, que lá fora já tem. Então, é algumas coisas. Não veio com o quickshifter. Então, tipo assim, são coisinhas que aqui no Brasil, provavelmente, ficariam muito mais caras do que o preço que chegou agora. Mas, enfim. Mas, cara, pensa bem. Você está com o dinheiro na mão. Você vai comprar uma Titan, cara? Não, sério. Sério. Fala para mim, gente. Deixa nos comentários aqui. O chat aparece aqui do lado. Eu vou fazer um corte depois. Deixa aqui. Vocês comprariam uma Titan? Vocês comprariam uma Titan? Agora, pensa bem no cenário onde que possibilidades de compra vai ter pra caramba. E por isso que eu falo pra vocês. A R15, com frete incluso, eu acho que vai chegar na casa dos 22 mil reais. Tá? Pra mais. Tá bom? Ah, é preço de FZ25. Quem assistiu o vídeo que eu postei? Postei ontem. FZ25 não aparece nem na foto, meu parceiro. Não aparece na foto. É vergonhoso de ver. FZ25. Ah, FZ25 tem mais conforto. Tem mais conforto. Cara, pelo amor de Deus. Você pode pagar um pouco mais barato, pegar uma moto melhor, mais tecnológica, né? Mais tecnológica, que além da moto ser mais forte com o motor, é mais econômico, provavelmente é mais econômico por causa do comando de válvula variável. Ela tem embreagem assistida e deslizante. E o câmbio de seis marchas, que não tem na FZ25. Aí o cara vai, só porque a moto é 150 cilindrados, mas às vezes já tem um preconceito em cima disso, que a galera não para pra pensar. Eles têm que pensar o seguinte, cara, a moto é 156 cilindrados, mas dá um banho na FZ25 em tecnologia. E eu consigo achar ela mais barato que a FZ25. Vocês entenderam? E o lojista não vai conseguir colocar essa moto muito acima da FZ25, porque caso ele colocar, ele não vai vender, porque não vai fazer, não vai ser lógico, não vai, não vai, entendeu? Não vai. Por isso que eu falo pra vocês, tem que compartilhar os vídeos pra informar essa galera do que tá acontecendo. E eu tenho um público fiel pra caramba nesse canal que compartilha vídeo em peso. Muito obrigado, viu, gente? E é isso, acredito que a FZ25, fora esse valor que vai chegar, de 23 mil, tá? No máximo, no máximo, é 22, é 23 mil. Malo, tá caro. Eu sei que tá caro. Eu sei que tá caro. Mas você tem que pensar que nada no Brasil hoje tá no preço que tinha que estar. Nada no Brasil tá no preço que deveria estar, então... Cara, tem gente que paga 24 mil reais no Titã, gente. Não vai pagar 24 mil numa R15. ABS de canal duplo. Painelzão zica do baile. É um painel mais bonito que eu já vi na baixa cilindrada. Os caras pagam 24 mil em Titã, não vai pagar em R15? Deixa aqui, ó. Aqui, ó. Vou fazer um corte depois. O nome de vocês vai aparecer tudo. O chat fica aparecendo. Não faz sentido. Tá? Yamaha tem que baixar o preço da R15 por tempo pra não ter pra ninguém. Cara, se eu sou, sinceramente, se eu sou o CEO da Yamaha aqui no Brasil, eu não aumentaria o preço da R15 tão cedo. Eu deixaria pelo menos... Já que eu sei que vai aumentar mesmo, né? Ou não. Pode ser que não aumente. Mas, assim... Se eu sou o CEO da Yamaha aqui no Brasil, eu esperaria, no mínimo, uns cinco meses de mercado. Cinco, seis meses de mercado. Põe moto pra rodar. Deixa a galera sentir o feedback da moto. Vende a moto. Não que a Yamaha precise, né? Porque clientela pra isso ela tem. Mas vende a moto. Aproveita que tá no hype. Aproveita que nós, os criadores de conteúdo, falamos da moto. Entendeu? Cara, pelo amor de Deus, aproveita o hype. Vende moto. Deixa. Enxuga. Fica em cima dos concessionários pros caras não espetar no preço. Cara, e eu... Gente, eu vou falar um negócio pra vocês, tá? Vocês podem falar que eu tô falando demais, que eu tô defendendo a Yamaha. Eu... Tá? Vocês são livres pra falar isso. Mas... Quando que vocês viram tecnologia igual a que foi apresentada na R15 aqui no Brasil? Quando? Hã? Fala pra mim. Há praticamente preço de titano no PPS. Fala pra mim, gente. Não tem. Tem muita gente falando que tá caro em R18.990. Mano. A besta de canal duplo. Entendeu? Câmbio de seis marchas. Embreagem assistida deslizante. Moto F com iluminação em LED. Painel melhor da categoria. Motor com comando de válvulas variável. 155 cilindradas. Quase 19 cavalos. A moto. E ela, em PPS, ela é R$ 1.500. Só mais caro que a Titan. R$ 1.800 mais caro que a Titan. E olha quantas vantagens ela tem em cima da Titan. E mesmo assim tem gente que paga R$ 24.000, cara. Tem gente que acha caro. Por isso que eu falo. A Yamaha precisa vender moto. Agora não é hora de pensar em aumento. Não é hora de pensar em... Vocês tem que pensar em emplacar. Vender. Entregar. Não acumular fila. De jeito nenhum. Vende a moto pra arrebentar. Vende. Coloca a moto na rua. Emplaca. Deixa a galera doida. Depois que a moto estiver em circulação. Se quiser aumentar. Aumenta com coerência. Né? Ter um pouco de ciência. Não faz que nem Honda e JTZ, não. Mas, cara. Põe moto na rua, velho. Põe moto na rua. Deixa a galera sentir. Nada fala mais alto que o boca a boca. Tá? O boca a boca ali, ó. Quando um cara passa de moto, o outro fala. Nossa, que moto da hora. Não. Então, isso começa a conversar. Ele interessa. Aí vai até na loja. Lá tem uma test drive. Cara. Vende moto, cara. Vende moto. Não se preocupe. Yamaha. Não se preocupe em aumento. Você vai ganhar dinheiro de qualquer jeito. Você sabe disso. Você sabe disso. Você já ganha muito dinheiro. Põe moto na rua. Deixa o povo sentir. Brasileiro quer novidade. Tá?